Cara, e tá um cheiro forte, cara. E é aqui dentro. Quem é que está aqui? Se comunique comigo. Cara do céu, minha mãe! Cara, olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, eu tô inteiro arrepiado! Cara do céu, dá uma olhada nisso! Cara! Cara, olha isso! Cara, olha isso! Cara, olha isso! Fala, pessoal! Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui próximo ao local, ok? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui, agradeço ao proprietário por estar cedendo aqui o local. Fiz uma vinda aqui durante o local, fiz uma vinda aqui durante o dia, certo? Peguei a autorização com ele e agora estou fazendo esse retorno no período da noite, ok, pessoal? É um lugar hiper mega pancada, onde já tive muitas manifestações aqui no local, onde já consegui filmar muitas coisas pra vocês aí que estão aqui no canal, certo? E eu espero mais uma vez conseguir algo pra vocês, vamos aí com mais um memória sobrenatural. Tchau! 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 Me aproximando aqui agora, pessoal, desse celeiro que tem aqui, uma tulha, na verdade, bem pequena. Ó, mas as casas estão lá ao fundo, cara, que obscura, hein? Já peguei aparições nesse lugar aqui que eu vou mostrar pra vocês, certo? Pra quem está chegando no canal. É um lugar antigo e obscuro, onde já tiveram aparições nesse lugar e as manifestações foram fortes. Bom, como eu disse a vocês Tem essa tulha aqui Dessa vez essa porta tá fechada Toda vez que eu vim aqui tava aberto Mas, enfim Dando continuidade aqui Tá bem frio Ventando Estou aqui nessa parte aqui do Torreirão Certo, pessoal? Não posso deixar de explicar pra vocês Que aqui, ó, há muito tempo atrás Com certeza, certo? Com certeza aqui, nesse lugar aqui, pessoal As pessoas É... Tempo de festa junina Com certeza faziam uma fogueira Tinha muito vinho quente Então Pode ter certeza disso, né? E também Na parte agrícola Era espalhado café Aqui no local, né? Feita colheta De... Na plantação de café Feita colheta E espalhado aqui no local Certo? Onde muitas pessoas Trabalharam aqui E tiveram seus lucros E tiveram seus lucros É um lugar antigo Tijolos antigos Esses tijolos aqui Não encontra mais, hein, pessoal? Pode ter certeza Bom? Ai, ai, ai São duas casas de madeira Certo? Vamos melhor Essa lanterna aqui De testa Que ela fica muito Pra cima Toda vez Ah, parece que foi Removido aqui Uma árvore Que tinha aqui, ó Eu me recordo De uma árvore ali Bom, pessoal A casa está lá Que aquilo lá em cima Cara Que obscuro Parecia um negócio Me olhando, cara Olha aquilo, ó Eu acredito Que se eu colocar um zoom Pra vocês Vocês se aproximam aqui Mas que obscuro Que é chegar aqui Nesse local E ver um troço Daquele lá em cima Me olhando Você é louco Enfim Deixa eu me aproximar aqui Certo? Olhar bem ao chão também Como vocês podem ver Mato aí, ó Foi removido a árvore aqui, ó Ali tem a casa De madeira E essa outra casa Nossa, tá vindo uns bichos No meu olho aqui E essa outra casa aqui Cara, que bagulho sinistro Aquilo, cara Enfim Já peguei a aparição Aqui nessa árvore Que foi obscura Uma enorme ali, ó Naquela casa Enorme Chegava até o telhadinho ali Da área Da área Bom Ai, minha nossa É como dizem, né Quem procura, acha Noite fria Ventando Qualquer mato que balança Aqui já não é legal Sem mais Vou tá caindo pra dentro Só que eu vou primeiro Nessa aqui, ó Como é de costume Depois naquela Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COUMA IMA MOÇA IMPRESSIONANTE Impressionante o que aconteceu ali, cara, vocês viram isso? Vocês viram isso, pessoal? Cara do céu, eu tô inteiro arrepiado, cara Olha isso, olha isso Olha isso, eu tô inteiro arrepiado Olha isso aqui, olha isso, cara Opa, 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 opa Tá do meu lado, tá do meu lado Opa, opa Cara, que eu duri forte, cara Opa, 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 opa Ai, minha nossa Opa, oi Sentimento de algo ter tocado em mim aqui, pessoal Cara, vocês não tem noção do sentimento de algo ter tocado em mim aqui Ai, minha nossa Opa, olha isso Cara do céu, minha nossa Olha isso, cara Que agressividade, cara Vocês tem noção disso, pessoal? Cara, impressionante Impressionante Opa, olha isso Opa, olha isso Opa, olha Opa, olha isso Opa, olha isso Opa, olha isso Parece que eu tô vendo algo ali Cara, tem algo Tem algo ali, pessoal Tem algo ali Tem algo lá Olha lá Ai, minha nossa, olha isso Olha isso Eu peço licença aqui do local Ah, eu falei Minha nossa Olha isso, olha isso, cara E olha aquilo, pessoal Olha aquilo, cara, dá uma olhada Minha nossa Olha isso, olha isso Olha isso, cara Cara, você é louco Impressionante Impressionante, pessoal Cara, olha isso, mano Cara, vocês viram isso, pessoal Na nossa frente, cara Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara Eu tô inteiro arrepiado, mano Opa, 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 opa Quem é que está aqui próximo a mim? Cara, minha garganta chega a estar seca, cara O corpo inteiro dolorido Minha nossa Escuta, escuta, escuta Minha nossa Se isso não foi na minha cabeça E pegou na câmera Ah, foi um tom Cara, se não foi algo estralando na minha cabeça Ah Ah Cara, você é louco Ah Ah Tá difícil nem saliva aqui, pessoal Ah Olha isso Olha isso E ali, cara A forma que aconteceu Você é louco Ai, minha nossa Eu vou tirar as antennas aqui, pessoal Pra vocês verem Que bizarro isso Olha isso Pra vocês terem que, né De conta, bizarro isso Ai, minha mano A televit Grey Legal 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 Colang Legal 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 Cê é louco! Cê é louco, pessoal! Impressionante, cara do céu! Minha nossa! Cê é louco! Para quem recorda aqui, pessoal, eu fiz um resgate de uma carta que estava aqui nesse lugar. Mas pelo que eu estou vendo, existem outras. Opa! Cara, o que foi isso? Existe um nome aqui, pessoal. Eu preciso primeiro dar uma olhada. Acredito não ter problema o astronome aqui, tá, pessoal? Olha isso, ó. Certo? Deixa eu clicar na câmera aqui. Certo? Mas teve uma carta que eu fiz um resgate aqui. Tinha umas coisas, cara. Cê é louco. Ah, minha nossa. É impressionante, cara. Ah, minha nossa. Cara, vou ser sincero pra vocês, cara. Que sentimento forte aqui do local. Apareça aqui o que há aqui no local. Vós queira aparecer pra mim? Quem é que está aqui neste lugar? Entra em comunicação comigo aqui agora. Olha o jeito que está mexendo ali, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso mexendo. Cara, e dá um cheiro forte, cara. E é aqui dentro. Quem é que está aqui? Se comunique comigo. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, eu tô ainda arrepiado, cara. Do céu, dá uma olhada nisso. Cara. Cara, impressionante, pessoal. Olha isso. Olha isso. Olha, minha nossa. Olha isso, cara. Vocês têm noção. Olha, minha nossa. Cara do céu, você louco. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Arrepio até minhas canelas, pessoal. Arrepio até minhas canelas. Eu quase caí, cara. Eu quase caí, cara. Cara do céu. Opa, opa, opa. Cara, eu tô assombrado, cara. E o que teve ali, cara? Cara do céu, olha isso. Olha isso. Minha nossa. 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 Ai, minha nossa. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Ser louco, um odor forte aqui, pessoal. Um odor muito forte aqui no local. Ser louco. Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Tá próximo. Tá próximo aqui, ó. Opa. Chega. Chega, cara. Você é louco. Meu corpo tá inteiro dolorido, mano. Cara, pra mim, deu, pessoal. Você é louco. É isso. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.